Olá, dona Graça, tudo bem com a senhora? Tá tudo ótimo, só queria um docinho. Tu não consegue um brigadeirão? Te dou um olho de sogra. Mãe! Ei, ei, ei! Eu tô aqui do teu lado, me respeita! É mesmo, mãe. Cuidado com a sua glicose. Ah, não tem problema nenhum. Eu tô com os feitos tão caídos que é melhor que a megiclose suba. Olha aqui, Graça, você tem que ter muito cuidado que uma pessoa da tua idade não pode ficar abusando de doce não, tá bom? Mas tu me obriga a comer Maria Mole todo dia. É ruim! Eu tô com tudo em cima, tá? É, tá? Minha pressão tá lá em cima. Oi, dona Graça! Oi, filha! Oi, sogrinha querida! Oi, Drity! Oi, cu! É sorinda, sorinda! Tá, pra estar te chamando de língua essa vaca que é alguma coisa. Ah, para com isso, a gente quer te contar uma novidade aí, Pepecu! Ah, mentira! O que é que foi? Vocês estão grávidas, vão ter um baby beef. Não, tem nada a ver com isso não. A gente tá de aniversário de casamento, brother. E aí a gente tá querendo fazer uma festinha pra comemorar nosso amor, né, Pepecu? Vai ter festinha pra gente. O que é isso, Patético? Quem te convidou? Não vou, não. Olha aqui, Patético! Deixa eu morar contigo. Quer ir pra festinha? Quero. Deixa eu morar contigo. Mais pertinho. Chega pertinho, chega pertinho. Quer ir pra festinha? Então eu te dou o convite. Me empresta a tua caneta espirográfica, Toru. Brite! Brite! Deixa eu falar, né? Que isso? Tô uma conversa séria aqui com ele, pai. Se liga não, se liga não. Não importa, Brite. Pelo amor de Deus. Olha aqui, brothers. Desce aí pra contar essa parada pra gente, tá bom? Demorou, demorou. Gente, vai ter festa. Meu Deus do céu. Ô, garoto, fica no sol, hein, pra ver se se queima até a hora da festa. Que porra! Pera, mãe. Ai, mãe, eu tô muito animada, sabia? Vamos ter festinha! Vai ter festinha! Vamos ter festinha! Vamos ter o quê? Festinha! Festinha não, porque eu não trabalho no diminutivo, tá? A única coisa que é diminutivo aqui nessa casa é o bingolinho do teu pai. Ô, mãe, vai ter festinha assim que a gente quer uma parada simples. Não, mãe. Não tem coisa simples! Pobre não trabalha com coisa simples. Pobre quer com um monte de coisa pra poder levar os salgados. Porra, porra, porra. Ai, gente, eu tô muito nervosa. A Marraia convidou minha mãe pra festa. Mas vem cá, senhora, qual o problema da tua mãe vinho? Gente, eu acho tão importante esse negócio de estreitar os laços. Tá trabalhando em sapataria, Jô? Não, mas temos duas sapatão em casa. Tu quer ver um sapato voador na tua cara pra ver se fazer? Tu não ferrou? Gente, sabe qual que é o problema? Qual que é o problema? Minha mãe nem sonha que eu sou gay. Que isso? Eita. Eu não falei, me pecuda. Sonaira, eu convidei tua mãe. Agora como é que vai fazer? Como é que vai saber que não tem o negócio? Pô! Marraia, relaxe. Isso aí não é um problema, Sonaira. O problema é quando a tua mãe descobriu em qual família que tu tá metida. Ah, peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Vamos manter a calma aqui que eu não vou perder o controle, não. Porque olha só. Minha mãe também não sabia que eu era, Sonaira. Ela não... entendeu? Não sabia? Não. Caraca, eu sabia. Só a menina da barriga, várias bicuras. Eu falei, ia sapatão. Falei pra ela que eu era casada com o Juninho. Ô, Sonaira, Juninho, meu irmão. Juninho. Só falta morar no leme. Juninho, parece um negocinho aqui... Aí eu vou ser obrigada a dizer, hein? Temos um pobrema. Não, pobrema mesmo é a tua cara, né? Tem que ter alguém pra fazer o marido dela, uai. Não vai fazer ninguém. Mulher minha não vai fazer agachamento com outra barra de supino. Que outra? Se tu não tem nenhuma... Tu quer ver aqui, ó. Tu quer ver meu quenobel? Ele tá grandão que mete aqui, ó. Explodiu. Olha lá, bateu lá, ó. Sangrou. Sangrou. Gente, quem aqui pode fazer papel de meu marido? É, eu não tenho ninguém. Vrá! 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 Alelu! Não, né, gente? Vai forçar demais a natureza. Alelu, família! Chocadas com a beleza da Anitta. Cara, vai ser muito difícil essa Anitta aí virar naldo, brother. Tô sentindo que tô sendo julgada. Me atualiza, por favor. Os meninos tão fazendo aniversário de casamento. Bacana, parabéns. Vai rolar uma festa, vai rolar o povo do gueto. Me tira. Legal. A mãe de Sonara vem. Essa é a primeira parte da história. Uhum, bacana. Mas... e daí? E daí? Porque a mãe dela não sabe porque ela é da peixaria. Gente, mas peixaria, mãe? É, parraguai do mexilhão. Ei, vamos trabalhar com a objetividade? Olha aqui, a parada é a seguinte, você vai ter que fingir que a Marilda é Sonara. O quê? Meu Deus do céu! Querida, meu amor, nada contra, sabe? Mas eu não tenho estrutura, eu não tenho a dinâmica da coisa disso. Amiga, por favor, eu nunca te pedi nada. Quebra essa pra mim, amiga. Querida, mas nem que a vaca tussa. Aí também? Não, poxa. A vaca tussiu. Não, não, gente, não. Não, não, sério mesmo. Não, aqui. Sério, sério, sério. Olha só, vamos fazer o seguinte. Eu posso te dar aquele estojo de maquiagem com 235 cores, 3D, glitter. Ô, filha, filha. Ei, ei, sapatona. Olha aqui. Tá bom, mamãe? Maquiagem com 357 gritens. Eu tô usando pó de gesso. Ai, tá bom agora. Marraia, mas eu vou poder escolher a paleta das cores? Isso, gosto de uma paletona. Gosto. Ah, gosto. E de todos os tons. Eu sem preconceito, amor. Fechou. Te dar maquiagem, tu faz a parada pra mim, fechou. Gente, calma aí. Mas eu só vou avisando de antemão a família, tá? Eu vou precisar de ajuda. A ajuda é de Deus, né? Porque pra conseguir isso é só com fé, né? É verdade. Agora, ó, vocês têm que estar bem ensaiadinhos, hein? Pra ficar tudo, olha, na pontinha da rima. O que você fez aqui? Olha aqui. Tudo delas é na ponta da liona. Gente, então, vamos pensar no cardápio. O que a gente pensa pra comer? Bacalhau, né? Não, eu prefiro peru. Não, também prefiro. Minha garganta estranha Quando não te vejo Me vem um desejo doido Ai, porra, para de andar. Apertada vai no banheiro, porra. Olha, a sogra vai chegar antes? Pra que isso, brother? Olha como é que eu tô. Também não sei pra que isso, hein? Agora eu descobri com o que a sonora aprendeu a dar despesa. Pra que essa mulher vai chegar antes? O que é isso, brother? Pra que esse coice? Masculinidade. Meu Deus do céu, Maiko! Se tu não fosse meu irmão, eu ia te pegar a rua. E a mulher tá amarrada. Meu Deus do céu, parece que tá incorporado. O Maiko, vai, desfila pra mamãe. Desfila pra mamãe, vai! Eu vou desfilar, eu vou desfilar. Desce do cavalo primeiro, brother. Vai, desfila. Tá parecendo o Nércio da Capitiga! Vrá! Ai, que oportunidade de ver macho! Que oportunidade! Olha, eu tô me lembrando muito da... De quando você fazia aquela participação na escola junina. Da festa junina, isso que eu queria dizer. Que tu fazia um noivo. É verdade, mãe, é verdade. O Maiko de noivo na festa junina, mano. Ai, o Maiko, ele fazia todas as brincadeiras. Ele gostava. Brincadeira toda ele fazia. Ai, ele gostava mais daquela que acerta na minha argola. Pau de sebo, pau de sebo! Pau de sebo. Pau de sebo. Pau de sebo. Deixa eu te falar, não tá legal, não, brother. Tem que ter mais... Masculinidade, sacou? Mais virilidade. Meu Deus, Marraia! Eu tô dando tudo! Eu fui fazendo com o meu trabalho de ator, Marraia! Cara, tu tá parecendo um maluco da Lapa que veio buscar uma sinuca, mano. Mas vocês não me ajudam, que eu... Olha aqui, olha aqui, tem que... Meteu aqui. Agora meteu aqui. Sentiu? Aí vem uma parada que vem daqui. Aí tu vai pegar aqui, ó. Pegou a marcha, botou aqui. Passou uma, duas, ajeitou aqui pra dentro. Grande Marraia, tá natural? Cuspiu e foi. Brother. Nossa! Não tem jeito. Olha só, deixa eu amar a gente. Não dá não. Irmão, que desafio, hein? Ai, querido! Oi, gente. Oi, oi, oi. Opa! Essa aqui é a Vera, lembra? Que eu falei? Minha mãe. Muito prazer, rapazes. Muito prazer. Prazer é todo nosso. Prazer é nosso. Olha, sabe que se alguém dissesse pra mim que aqui tinha piscina, eu ia duvidar um pouco. Pô, dona Vera, isso aqui é uma coisa normal. Aham. Agora aqui em casa, a senhora vai ver coisas que até Deus duvida. É, pode, pode. A piscina aqui é nossa, do nosso terreno. Mó piscinão. Não é piscina da minha mãe. Piscinão maneiro. Muito obrigada. Eu sou amigona da tua filha. Da tua filha eu sou. Amigona eu sou. Da tua filha, amigona. Eu sou amigona dela. Ai, que bom. Agora eu acho que eu preciso descansar um pouco, porque essa subida foi desgastante. Essa subida é braba. Ela arrebenta com os pés de qualquer um. A cachaça também arrebenta, né? O pé inchado. É tão palhado. Ah, é brincadeira, é brincadeira. É brincadeira. Oi, 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 oi. Desculpa. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Mariano. Opa, Fábio, tudo bem? Olha só, eu tô procurando a casa do Michael. Sabe onde é? Tá ali, cara. Meu Deus. Esse é o boy do Tinder do desafio que o Michael farou. Agora o Michael vai ser desafiado. Tô volando agora. O Michael não tá em casa não, Lafon. É o quê? Lafon, Vera Verão. Olha aqui, eu marquei com ele faz dois dias, tá? Eu vou entrar nessa casa. Pera, tu não vai entrar na casa não. Meu moleque tá em dentro. Eu vou entrar nessa casa. Como é que é, meu irmão? Olha aqui. Segura aqui, colega. Segura. Vem! Vai! Larga meu cabelo! Larga! Larga, desgraçada! Larga! Larga! Arranquei o tufem! Olha aqui! Eu faltarei! Sabe daqui, vai! Vaza daqui! Que coragem! Gostei, você tem atitude! Que coragem! Não é atitude não, é agressividade! Não tem agressividade não! Eu sou um doce de candura, eu sou um doce! Sou amigona da tua filha, um doce! É amiga, né? Adoro lamber a tua filha, adoro um beijo nela de amizade! É... Seu marido, o Juninho, está lhe chamando lá dentro. Vamos lá dentro? Vamos, vamos! Vamos, vamos! Essa aqui é a Dona Vera! Alelua! Olha aqui, chegou antes, trouxe marmita? É a etiqueta, né? É engraçado ela. Então mãe, aquele ali é o Juninho, meu marido. Olha que lindo! Tudo bom, sobrona? Eu votei, eu votei. É, meu marido. Muito educado ele. Vrá! Matei! Era um mosquito que estava aqui macho. Era um mosquito macho. Bem macho. Bem macho. É, sabe o que está acontecendo? A gente estamos com problema aqui de mosquito. Muito mosquito. É mesmo. Comigo fica sempre o pênis longo. Parou, parou! Opa! Deixa eu apresentar o núcleo familiar aqui para a senhora. Entendeu? Essa grande, celicíssima mulher. É, sou eu, Dona Graça, viu? É a graça da casa. Bem, essa aqui é um pouco mais difícil de explicar. Mas essa é Brit, minha irmã. É a ovelha feia da família. Mas um docinho de gente. Não morde. Pode dar comida e tudo. Ô Juninho! Hã? Você chegou falando que estava cheio de saudade da tua mulher e eu não vi tu dar um beijinho nela. Beija! 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 Que família espirituosa! É, ele é de Oxóssi. E você? Eu sou de Oxóssi. Se eu achasse homem rico, eu caçava. Eu trouxe aqui uns presentinhos. Ai, que ótimo. É, um pra cada um. Eu espero que agrade. Que gentileza. Minha sogra não precisava de verdade. Não, não, não. Não precisava, não. Então me dá. Você não precisa ficar pra mim. Ô, Sô Naira, sua mãe está cansada. Não é verdade? Ela pode descansar nos aposentos? Ah, eu também acho melhor ela descansar. Vamos. Senta, 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 senta. Com licença. Vai lá. Com licença toda. Onde é? Olha isso. Aqui, aqui. São duas. As duas tem... Ai... O que você achou dela? Não, gostei dessa mulher, o cão, hein? Olha aqui, Brit, da próxima vez eu vou arrancar o teu cabelo fio a fio na pinça. Tá? Eu vou te deixar careca. Ai, que ótimo. Eu vou ficar cara da Xuxa. Eu quero ser Paquita. Eu queria ser o quê? Paquita. Vai pro Paquistão, você mulher bomba. Olha aqui, posso falar? Pelo amor de Deus, gente. Olha aqui meu estado de nervo. Estado? Se é estado, não é país. Se é país, nem é continente, senão não é universo. O que é isso? Mateus, versículo 7? Não, isso é mapa mundo de geografia aplicada. Será que vocês podem me ajudar? Ah, Mama Raia, você tá certa, senhor. Eu tô pedindo só pra que colabore. Você tá certa. Desculpa, estamos juntos. Ninguém solta a mão de... Agora, por favor. Calma, mano, calma. Calma! Calma, calma! Calma! Que isso, brother? Que isso, Maico? Gente, olha só, vamos manter a calma. Tá. As comidas que ficou com a minha responsabilidade, já tá tudo ok, tá? Só faltam os ingredientes pra eu fazer um empadão. Tá. Só isso. Aí o que eu tinha pensado, eu pensei. Eu falei, ah não, a gente vai fazer uma comida um pouco mais chique. Sim. Um estrogonofe. Tá, de camarão? Não, sardinha. Ai... Olha só, eu vou lá na vendinha comprar os ingredientes que estão faltando, tá? Tá, tá. Mas, Raia, me tira uma dúvida. Vocês estão fazendo bodas de quê? É de velcro. Ah, já falou? Que maravilha. É de velcro. Fravinho! Oi. Deixa eu parar contigo. Vem cá. Diga. Tô precisando de uns ingredientes pra fazer um bolo. Ah, tá. Farinha, manteiga... E dois ovos. Tem... tem ovo aqui. Do branco. Tá. Não tem problema, não. É? Então, aquela festinha que vai ter aí... Pô, me arruma um convite aí, pô. Não chegou nenhum pra mim até agora. Ah, tu quer convite? Claro, pô. Tá. Então chega aqui pertinho aqui que eu vou contigo. Tu quer convite? Então vai ter que me dar teu documento pra eu arrumar uma vaga na minha área privativa, marandro!